E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mais um gameplay de Papers, Please. Hoje, vou continuar a série de vídeos que vocês pediram tanto para fazer uma série de vídeos de Papers, Please. Então, continuando aqui, esse será o vídeo número 3 da série. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Os apoiadores são aquelas pessoas que clicaram aqui embaixo no link do Apoia-se e passaram a contribuir com o canal. Então, os nomes, Alan Rodrigues, Caroline Prado, Vinícius Júnior, Murilo Maltesu, Murilo Maltesu e Rafael Riffel. E também o pessoal do Clube dos Canais, né? A galera que se tornou membro, clicando aqui embaixo em Ser Membro, Seja Membro, né? O pessoal que clicou e passou também a contribuir com o canal. Então, os nomes, Leoa Feroz, Leoa Feroz, L Gustavo 182, L Gustavo 182, John Wick, John Wick, Super Fábio, Super Fábio e Rocio Moreno ASMR. Então, estes são os apoiadores e membros do canal pessoal, a galera que está contribuindo e ajudando o canal. Então, agradeço também a todas que comentam, né? É muito importante o comentário de vocês. Podem comentar, nem que seja um emoji, isso ajuda bastante o canal também e o like, clicando em gostei. Você estará também fazendo com que este vídeo seja melhor monetizado. Não monetizado não, né? Melhor posicionado no algoritmo do YouTube, né? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Esse jogo, para quem já viu, ele é uma história, vamos dizer assim, de um oficial de alfândega, né? Alfândega não, de imigração, melhor dizendo. Ele fica lá. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, quem não sabe. Então, aqui está o dia, né? O dia 26. Eu vou voltar aqui um dia, porque nesse dia aqui, vocês que viram o vídeo anterior, viram que não deu certo. Eu acabei indo preso, porque eu não aceitei, vamos dizer assim, uma pessoa que, na verdade, estava com a documentação errada, mas era a pedido lá do chefão, né? Que, enfim, às vezes nem sempre a gente tem que fazer tudo certo, né? Como está no manual, porque o superior pediu para deixar passar uma pessoa. E eu acabei, não deixando passar, infelizmente. Eu tentei ser certinho dessa vez, não deu certo. Então, aqui, ó. Epidemia descontrolada, ameaça a Federação Unida. Vamos lá. Let's go, let's go. 17 de dezembro de 1982. Respeito aos cidadãos da Federação Unida, apresenta um risco de transmissão de ameaça, não de uma doença infecciosa. Recursos dos aplicados da Federação Unida. Continuem a confiscar passaportes das toscanas e dentes no distrito de Otam. E aqui, os procurados. Eu deixo, geralmente, aqui no cantinho, né? Para ver se eles aparecem por aí. Ok, documentos, por favor. Corpo, posto da viagem, trabalho. Tem que ser dia, fica o ano inteiro. Então, vamos lá, né? Ele vai... Trabalho, mas primeiramente, eu vejo aqui, ó. O passaporte dele, para ver qual é o passaporte. Que é esse aqui, né? É... O Mon Mon Mon, Brunenbrook. Cidade de Singleton. A gente tem que ver tudo, né? Sexo masculino, né? Tem que ver se ele não é um dos procurados, não é. É... Vamos ver aqui, eu uso o documento dele. Cabelo curto. 24 de 2,82. Tá ok. 85 quilos, né? Já estão complementares. E aqui é a entrada. É a licença de entrada. Só que ele não tem o visto de trabalho, né? Foi o que ele colocou aqui, ó. Trabalho. E não tem... É... Tá faltando, né? Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. O... É, tem que ter um visto de trabalho. Quer dizer, um... Documento que eu saiba, né? Que é de trabalho. Deixa eu ver aqui. Ah, mas ele é da Federação Unida, né? Eu não... Parece que eu não... A gente tem que negar o bicho deles, né? É coisa de todos aplicando... Ah, então, a Federação Unida não pode. Agora que eu me negrei. Então, vamos ver. Eu vou deixar isso aqui, né? Eu não vou poder entrar, então... Então, eu tenho que voltar aqui. Tem uma regra aqui, ó. É... É... É um... Um... Proibido de agência de Federação Unida, né? Descripância detectada. Então, eu vou questionar aqui, né? Proibida entrada de confederados. Então, vamos carimbar aqui, a... O... A negação, né? De entrada dele. E... A razão e... Ou... A recusa, né? Que ele não pode entrar, porque é da Federação Unida. Então, vamos lá. Próximo. Deixa eu só registrar aqui a tela. Não sei por que. Tem uma bordazinha aqui. Aparece uma borda aqui na... Na tela, né? Eu acho que ficou menos mal. Deixa eu só... Ajusta. Pronto. Próximo. 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 Documentos de novo. Outro cara da Federação Unida. Ai, ai, ai. Essa galera... Essa vai ficar, né? Felizmente. Proibidos. Já da Federação Unida. Proibidos de confederados. Tchut, 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 tchut. Um, 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 um. Acusado. Um, 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 um. Não entrega, só não ver se aparece. Tchut. Um, 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 um. Próximo. É, tem que vir aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se é procurado, né? Bom, vai ficar 14 dias, né? Tá só de passagem. Vamos ver aqui. Muito detalhe aqui. Vê o quanto mais vai passando. Os dias vai ficando mais descomplicado. Vamos ver aqui. Cidade de Glorinha, real, né? Tá ok. Eles aqui vai ficar... Aqui dentro que é loiro. 20 de 12 de 32. 72 quilos, é. O meu cara é Micael Nicolesco. 12 dias, né? Tá válido aqui, né? Esse documento. Passaporte dele tá válido. É... A numeração tá ok. É... Ok, tudo certo. Tem que, enfim, um pra entrar, né? Se obrigado, muito obrigado. Não cause problemas. Próximo. Nossa, o que é isso aqui? Cartão complementar, descrição. Como assim? Não entendi. Não dá pra ver se é loiro ou não. Vamos ver esse cara aqui. Ele tá com... É... Dias Totska, né? Vamos ver aqui de onde ele é. Ah, 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 ah. Distrito de... Octovales. Não existe esse distrito. Aqui. Octovales. Não é dação. Que estranho. É... Ah, não é aqui do lado que tá aparecendo. Octovales, né? Tá ok. Octovales. 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 78 kg. Aparentemente. Não tem nada de errado aqui com ele, né? Passaporte tá válido ainda. O nome dele. É... E... Elija Samadrishan Tá ok Até para cidadãos do próprio país tem que calibrar o passaporte do cara Glória Arstotzka Vamos lá para o próximo Nossa, o que é isso? Autura em vale? Como é que eu vou saber a altura do cara? Não entendo não isso aí Ah, pessoal, olha só Aqui é para ver a altura Agora que eu vi Aqui tem um medidor de altura Não é possível Cadê o resto dos seus documentos, tio? Tá faltando aqui Tem que ter a licença de entrada Que ele não trouxe Trouxe Não tem licença de entrada Ah, infelizmente Não tem licença de entrada, então não entra, né? É recusado É recusado É recusado Vamos ver a próxima Documentos, por favor Vamos ver Você é da Federação Unida Infelizmente Não vai poder entrar Não vai ficar três meses, infelizmente É recusado A entrada de confederados A entrada de confederados Infelizmente Infelizmente Não pode entrar Porque o seu país está Uma epidemia Vamos ver O próximo Vamos ver Vamos ver Aqui de onde escrever Poder ver Estadio de passagem Estadio de duas semanas Colestia Colestia Vamos ver aqui no livro Se tem o nome Colestia Tem a cidade Iurocopolis 83 Masculino Tem que ir até Isso aqui Altura, né? 1,79 Nunca tinha parado Para ver isso daí A altura E o peso Tem uma balança aqui, ó Cabelo despenteado Cara Não vai ser loucura, hein? Não quero em Misha Oxlonga Passaporte Está batendo 14 dias, né? Como ele falou Vai ficar 14 dias 14 dias Aqui está ok Está Está válido ainda Isso aqui 233 Ok No problema Vamos lá Estou Entrada aprovada, né? Obrigado Próximo Próximo Forro Documentos Forro Arstotzka Ok Agora a versão 34 Altã Infelizmente, né? Ok Agora a versão Tem que recolher Seu documento Aí Não pode entrar Com esse passaporte Aqui Todos os distritos de alta Tem que É, mas tem que ver aqui Se ela está com o número 1,65 De altura É, essa aqui está 1,70 Não? É, mas está ok Eu acho que ela deve estar de salto alto 50 50 De quilos Ok Seu passaporte foi Recolhido Confiscado Conforme orientações Exteriores Ok Pelo menos ela pode entrar, né? Próximo Agora vou tentar para a altura Também do pessoal Do pessoal Aqui, ó Que eu nem Nem prestei atenção Ah Essa daí Aquela Essa daí Eu tenho que deixar Ela entrar, né? Porque essa aí É o Dimitri que recomendou Na última vez Eu fui preso Porque não deixei ela entrar, né? Tá bom Vou nem olhar Eu espero que o Dimitri se canse mais rápido Agora eu não quero ficar muito tempo As tóxicas Quanto terminou Já Deu o Demeto, né? Mas, infelizmente Eu não podia deixar ela É, não entrar Porque Questão de O chefe Que mandou, né? Acabei perdendo 5 dinheiros aí E vamos lá Dormir Ministério da Saúde acha para proteger os cidadãos Novas regras Mais segurança nas fronteiras Ok Vamos lá 18 de dezembro de 1982 O risco de infecção tornou-se alto demais O novo protocolo foi instituído Todos Aplicando dever apresentar um cartão de vacinação válido com a vacina contra polio em dia Então Essa aplicação de instantes para nativos e estrangeiros diplomatas É os que buscam asilo Então Todos, né? Todos Todos, todos Todos Nativos e estrangeiros diplomatas Parece até o tempo atual, né? Daqui a pouco Quem não tomar vacina Não vai poder Entrar no país Vamos lá Uma 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 Documentos, por favor Com a proposta da viagem Visitar Catão de vacinação, né? Polio, né? 81 Ela tomou vacina Depois Sarampo Agora dá para o 3 Só que a gente tem que calcular também 81, né? Jéssica É a Jéssica O nome dela Vamos ver aqui É... Passaporte dela é Impor Impor E Enkyo, né? Essa galera desse país aí Impor é meio japonês aqui Ela tem o nome Tsukido, né? Uma das cidades Raikão Enkyo Tipo No Japão Cabelo Chanel 21,12,82 48kg 1,59 de altura Ok Ela veio fazer o que mesmo aqui? 30 dias Então 32,82 Passaporte tá ok Bate aqui Confere Sexo feminino Jéssica Barreto Jéssica Barreto, né? É... Vamos... Permitir a entrada dela Que tá tudo ok É... Agora... Licença de entrada Tem que ver os logotipos Tá ok Tá ok Uma... 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 Aprovado Vacinação contra polio Nossa... Tanta coisa agora Próximo Next Próximo Por favor Vamos ver aqui Documentos Por favor Nome dela Dinari Ela é do país Do nosso país Aqui E o Distrito de Alta Ainda está Será que ainda está aqui? Se ainda está... Ainda estão... É... Recolhendo os passaportes Dessa galera aí 1,75m de altura 58kg Dinari Dharmon Sexo Menino Gráfico Oeste É... Ok Até está no polio A vacina dela Ela tomou essa vacina E a gente está válida Então está ok 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 Distrito de Alta Seu passaporte foi confiscado Infelizmente por ordens superiores Limpar o número no papel Ok Vamos lá Próximo Cidade inválida Nossa Não é possível Alguma coisa dessa Documento por favor Se como seja Infelizmente Eu não posso te ajudar Porque Você não tem né Não tem nada né Só o passaporte Ela trouxe Licença de entrada Não tem Você não tem Você não tem a alimentação necessária Infelizmente né Posso te ajudar O Sérgio E aqui aparece a razão de recusa Entrada recusada De hoje O Sérgio Ele sabe que Foi assassinado Próximo E aqui você não pode ser bonzinho demais, né, querer ajudar as pessoas, só ajudar as pessoas certas, né. Só estou visitando, eu fico 30 dias. Cadê a vacina, né, não tem. Vacina, não tem a vacina. Cartão de vacinação. Um, 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 um. Infelizmente, não vai poder entrar no país sem o cartão de vacinação. Um, 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 um. Documentos, por favor. Proposta da viagem. Asilo político. Como estão aí, olha, digitais. Vou pegar isso aqui, né. O nome da mulher é Emma Wumann. Vamos ver se você bate aqui, né. Aparentemente, ele deve estar batendo aqui só de olho, né. Né, não precisa nem. Ok. Confere aqui, vamos ver aqui o... Passaporte dela aqui, que é da... É Públia. É Públia. O nome da cidade de Glória, não é algo, né. A foto dela, tetanopólio, né. A vacina. Está ok, né. Passaporte. É, está ok. Aqui. E de asilo político, né. Que ela vai... Asilo político aqui. Em Astotska. 48 quilos, 1,59. Só que aqui a altura dela... Eu acho que é o cabelo, né. O cabelo dela aqui, tá... Dá-se com fé, né. Porque o cabelo dela aqui é alto, né. A altura vai pra quase 80, só por causa do cabelo aqui. O topete dela aqui. Agora, está faltando... Aquele documentozinho, né. Que é a... De aparência, né. Deixa eu ver aqui. Onde é que é o... Cartão complementar, né. Que ela não trouxe o cartão complementar. Cartão complementar. Onde é que está o cartão complementar dela aqui, que eu não estou vendo. Diplomata. 1, 1. Eu acho que não precisa, né. Se for... Fazer, eu não preciso de aparência aqui nela tudo. Ok. Eu acho que está tudo certo com ela aqui. Não tem nada demais. Republiar, 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 republiar. Ok, bem-vinda. Não causo problemas. Próximo, por favor. Documentos, por favor. Propósito da viagem. Trafego. Tempo de estadio. Até amanhã. Vou ver aqui o país deles. Esse aqui, né. Federação Unida. Coristópolis. 84, masculino. Óculos. 84 quilos. Aqui está 87, 79. É, o peso está divergindo aqui, né. Escreve para ser detectada. Uma revista aleatória. Não sei o que que isso vai dar. Ver se ele tem contrabando, alguma coisa, né. Ah, tem uma faca aqui, ó. Contrabando, filho da mãe. É, eu preciso fazer isso aqui, aqui. Ele está com uma faca escondida aqui. Uma arma. Então, pode entrar com uma arma, amigo. Onde está aqui, contrabando. Contrabando de arma, né. Esteja preso. Esteja preso. Esteja preso. Olha só, se eu não olhei esse detalhezinho do peso dele, é. Deu mais aqui, ó. Um pouquinho mais do que o peso dele mesmo, foi. Esteja preso. Esteja preso. Esteja preso. Documentos, por favor. Cartão de vacinação. Ele é de Astotska, né. Tem que olhar aqui se é de Altan. Paradisna. Tem que olhar tudo, 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 tudo. Não inserir não dos procurados, não é. Distrito de Altan também, né. Só que tem que ver aqui o peso e altura. 1,80, né. Está batendo aqui, né. Ok. Vou guardar o passaporte dele aqui. Infelizmente, não vai poder entrar com este passaporte. Ele está vacinado, está ok. Seu passaporte foi confiscado. Ligo para o número no papel. Próximo. Um, 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 um. Documentos, por favor. Qual a proposta da viagem? Cruzar o país. Tempo de estadia fica até amanhã. Pronto. Vamos ver aqui. Ah, ele é da Federação Unida. Nossa. Caramba, vai rápido, rápido, rápido. Caramba, velho. Cadê a arma? Cadê a arma? Nossa, velho. Já era. Demorei demais para pegar essa arma. Atentado terrorista aqui, olha. Nossa, o jogo travou, pessoal. O jogo travou aqui. O que é isso? Bom, vamos ficar por aqui, então. Já que o jogo travou, tela preta aqui. O jogo fechou sozinho depois do atentado terrorista. Foi tão pesado esse atentado que o jogo travou aqui, deu um bug e fechou sozinho. Espero que eu não tenha perdido o meu avanço aqui, né? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje termina. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até o final, comenta, cheguei até o final. E se você quer ver mais vídeos dessa série, comenta aí que quer ver mais. Eu vou continuar fazendo vídeos dessa série Papers, Please. Papers, Please. Então é isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.